Olá a todos do canal, Adriano Araújo, seja todos bem-vindo ao nosso canal, tá certo? Bom galera, e vaza novos áudios, né? Da mulher que traiu o marido com o mendigo, ela confessa, né? E tem novos áudios bombásticos, que eu vou trazendo para vocês agora, no canal Adriano Araújo, ao vivo, para todo o Brasil e o mundo, tá certo? Vou colocar aqui os áudios bombásticos, tá certo? E vai deixando sua opinião, o que é que vocês acham da mulher, né? Da crente trair o marido com o mendigo. Vamos lá, o personal, tá bom? Novos áudios vazados bombásticos. Vamos acompanhar. A intenção dela, eu tinha deixado meu propósito de lado, só que meu coração vibrava, assim, de vontade de encontrar ele de novo, eu não prefiro deixar meu propósito de lado, sabe? E aí, eu estava no carro, ele tinha combinado comigo na rodoviária, que eu encontrei ele na rodoviária. E aí, eu fui para o rodoviário, e aí, primeiro, voltei, voltei a rodoviária, voltei, voltei no carro. E aí, eu vou sentar, vou abaixar a cabeça, vou dar o seu lado, a minha palavra, e aí, eu não queria nem essa mensagem. E eu dou só de áudio, né? E o Thiago também. E aí, falando para não deixar... E aí, falando para não deixar...